Quando eu li essa matéria hoje, eu praticamente não podia acreditar no que eu estava lendo. Porque o governo do Joe Biden está brigando em corte, está indo agora para cá, apelou na corte, para fazer com que a lei que o Trump implantou volte, porque um juiz tinha ordenado que ela tinha que ser cancelada. E o Biden quer a lei do Trump de volta, que é a Title 42. Eu vou explicar para vocês aqui. Todo mundo sabe do que está acontecendo agora na fronteira dos Estados Unidos. Um surgimento enorme de pessoas, de imigrantes, na tentativa de entrar nos Estados Unidos através do CAICAI, da lei do asilo. São os refugiados. E o que aconteceu é que um enorme, um número enorme de pessoas começaram a acumular, principalmente muitos provenientes do Haiti, e também outros países sul-americanos, inclusive centro-americanos e sul-americanos como o Brasil. Ou seja, o número de pessoas foi absurdamente enorme e o governo, obviamente, não tem condições de manter essas pessoas e parar essas pessoas para que elas não venham para os Estados Unidos. No início, o Biden enviou a vice-presidente Kamala Harris para poder dizer na Guatemala, mandar uma mensagem de que não venham para os Estados Unidos, mas parece que não adiantou muito. Depois foi no México, o México está até colaborando em termos de parar essas pessoas, mas ainda assim tem muita gente que está chegando, se acredita que são imigrantes que estavam já morando no México e aí aproveitaram a oportunidade já para poder cruzar e chegar até os Estados Unidos. Mas a parte engraçada disso tudo é que todo mundo sabe que Biden já ordenou as deportações em massa, pessoal, em massa, principalmente dos haitianos, quase não sai a palavra, estão sendo todos mandados de volta para o Haiti, mas ainda assim existe um contingente de pessoas muito grande e ainda continua chegando, de certa forma, aqueles que estão dentro do país e dentro do México, caminhando até a fronteira dos Estados Unidos. O Biden se tocou que não há jeito de parar essas pessoas, não adianta dizer para que elas não venham, porque elas continuam vindo, e a fronteira, os oficiais da fronteira já disseram que eles não têm mais como operar ali. A operação deles na fronteira já passou dos limites, eles não têm mais condições de processar tantas pessoas querendo entrar nos Estados Unidos. Então o Biden está pedindo que volte a lei que o Trump colocou, que é o Title 42, para que as pessoas não venham, que elas não sejam admitidas nos Estados Unidos por questões de segurança de saúde, pode estar com aquela doença que a gente não pode falar o nome aqui, ou outro tipo de doença qualquer. Então a única maneira dessas pessoas não entrarem é através do Title 42. Só que agora é que entra o problema, porque o juiz no Texas ordenou que essas pessoas deveriam entrar sim, elas não poderiam ser mandadas de volta. E o Biden então agora está apelando em corte para que o juiz bloqueie, aliás, que a corte dê o direito a ele de bloquear. Que confusão! Ou seja, o cara que queria abrir as fronteiras hoje está brigando com a corte para ter o direito de usar a mesma lei que o Trump iniciou, para poder parar as pessoas de virem para os Estados Unidos. Eu acho que, não estou aqui julgando o presidente Joe Biden de forma alguma, o que eu estou dizendo é que às vezes a gente taca pedra no telhado dos outros, de vidro, e esquecer que o nosso é de vidro, acho que é assim que se falava no passado. Não adianta a gente tacar pedra no telhado dos outros, você sabe que é o nosso, o telhado é de vidro. Ele se deu conta de que realmente o contingente de pessoas é abismal, e não tem condição de processar todo mundo. Então eu até acredito agora que eles têm 14 dias para poder apelar na corte, mas enquanto isso já está havendo já as deportações, eu não sei por que meios, mas estão deportando todo mundo que estão na fronteira, que estão na fronteira, e depois quando o Tire 42 for autorizado, acredito que vai ser autorizado, eles devem manter isso aí, até que eles venham com uma solução definitiva, porque senão a fronteira dos Estados Unidos vai ser um eterno caos. Então, eu ri muito quando eu vi essa reportagem, eu não podia acreditar que o presidente Joe Biden está recorrendo àquilo que o presidente Donald Trump fazia para poder parar a imigração ilegal nos Estados Unidos. Vale lembrar também que o chefão da imigração dos Estados Unidos, Alejandro, qualquer coisa, não lembro o nome dele, falou em viva voz hoje de novo, não venha para os Estados Unidos, porque se você chegar até a fronteira, você será deportado. Ou seja, já foi mais uma vez dito, e as pessoas estão gastando tempo saindo lá do Brasil, saindo dos países centro-americanos, na tentativa de chegar, sabendo-se que já está em completa operação, a deportação em massa dessas pessoas, de volta para os seus países. Pessoal, não vale a pena essa caminhada, vai ser só estresse e muito problema no caminho. Tá bom? Espero ter explicado aí com essa reportagem, que para mim foi muito cómica, de que o Biden quer usar a mesma lei do Trump para parar a imigração ilegal nos Estados Unidos. Um abraço.